E assim me tornei aos meus povos pequenos. Minhólogos? Uma boa manhã para você, bairro de Rê. E o resto do dia vai aqui. Quando o vovô me convidou a visitar a reitona neste programa, eu estava ansioso para rever meus amigos pequenos. Não fazia a mínima ideia da estrada aventura que me aguardava na colina mágica. Eu acredito em nomes dois. Eu acredito em nomes dois. Eu acredito em nomes dois. Mike, exato quanto tem a história de Vingara, o rei dos mortos, e da mulher mortal dele chamada Nuala? Duas vezes, bim. É, você tem exato. Mas é uma história que vale a pena repetir. Sabe, o rei Vingarai e a rainha moram no mundo subterrâneo, a terra dos mortos. Mas, sempre que a hora cheia, eles sabem o reino terrestre em uma forma de um vento com som diabólico para procurar o dono sagrado dos gnomos. Para a sorte dos povos pequenos, o rei Vingarai e sua convidada não conseguem entrar na colina mágica a não ser de ser convidados. Enquanto os gnomos morarem aqui, você pode postar que eles nunca, nunca entrarão. E uma boa manhã para você, vai. Tá, peraí, majestade. Pera aqui. Frenha. Aô, esse é um belo dia mesmo. Oi, rapazes. Esta não é a forma como a hora de dirigir a majestade das majestades. Mostre um pouco de respeito à sua majestade. Desculpe, majestade. Eu não pretendia diminuí-lo. Já vai começar de novas brincadeiras com os pequeninos. É melhor prestar atenção no que fala, meu jovem. Não evite sua majestade. Eu não pretendia irritá-lo. Por mim, eu só estava brincando. Oh, bem. É para não morrer. Ei, cuidado aí, rapaz. Oh, muito bom, Mike. Seus poderes mágicos estão ficando cada vez melhores. Ah, é apenas um truque. Essas grandes não têm poderes mágicos. Ei, Peck, quer um pedaço de pão? Elicioso? Obrigado, meu jovem! Ah, ah, ah... O policial, seu muraque, você não mata!